Essa daí, se a gente se demorou muito pra escolher o nome, e qual foi a minha reação, tá ligado? É, isso me perguntaram muito também. Qual foi a minha reação, além daquela do vídeo? Cara, foi muito louco, porque aquele dia, eu tenho certeza que você lembra, a gente tava programando, tipo, beber junto, um rolê nosso, assim, uísque, não sei o quê. Ah, vamos beber, nananã. Aí você, já vai fazendo um copo aí, que eu tô chegando, nananã. Aí você chegou, tinha um parabéns, papai, em cima da cama, junto com os testes de gravidez, e eu chorando, porque, assim, eu queria ser mãe, mas eu levei um susto, de um jeito que eu nem sei explicar. E aí você, a sua reação, eu acho, foi não ter reação, tá ligado? Você ficou, você foi, tipo, você ficou emocionado ali comigo, tal, me abraçou, nananã viu também que eu tava muito fora de mim, assim, de... Emoção, mas eu acho que você foi ter reação mesmo, uns dias depois, tá ligado? Você virava do nada e falava, ixi, tá grávida, né? Até hoje, né? Hoje a gente vai ter um bebê, velho, nós dois vamos ter um bebê, aí eu falava, vamo, 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 vamo. E aí depois a gente foi, é, acreditando mais na parada. Tchau.